Não me venhas maltratar E não me ponhas defeitos Quando calho a passear Também tenho os meus direitos Quando calho a passear Também tenho os meus direitos Estou farta de viver Não me vadas mais à porta Levei a vida a sofrer E a vida também se esgota Levei a vida a sofrer E a vida também se esgota Escolheste outra vida Eu nova vida escolhi Tu escolheste outra vida Eu nova vida escolhi Não me sinto arrependida Mas sinto pena de ti Não me sinto arrependida Mas sinto pena de ti Dizes que gostas de mim Mas devias garantir Que o amor quando é assim Destrói e dava o exemplo Que o amor quando é assim Destrói e dava o exemplo Tu escolheste outra vida Eu nova vida escolhi Tu escolheste outra vida Eu nova vida escolhi Ai, não me sinto arrependida Mas sinto pena de ti Não me sinto arrependida Mas sinto pena de ti